Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Cara, e aí? A dona Rede Globo não vai colocar no Fantástico, não vai colocar no Jornal Nacional, não vai colocar nos seus principais meios de comunicação, nos programas de esportes. Não vai colocar, então, que o Luiz Adriano, com Covid, saiu da quarentena, furou a quarentena e, pior ainda, colocou a mãe dele do lado dele, que é a pessoa que ele mais tem que proteger, para levar no supermercado, cara, e o cara com Covid. E aí, dona Rede Globo, não vai fazer uma matéria especial? Só quando é o Flamengo que vocês se preocupam? Que vocês querem denegrir a imagem do Flamengo, querem prejudicar? É uma perseguição sem fim, né? É o que parece. Eu não vi a dona Rede Globo falar em nenhum momento do caso do Luiz Adriano do Palmeiras, que está com Covid, atropelou um ciclista na calçada, indo ao shopping. E o pior de tudo, né, cara? Com Covid, né? Está com Covid, levou a mãe dele lá. Ele deveria estar trancado, né, cara? Na casa dele, para não contaminar ninguém, né? Daí a dona Rede Globo, ó, não faz nada. É, se ela não pegasse tanto no pé do Flamengo, eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tudo que é notícia do Flamengo, ela enche o saco. Ela vem em cima e ela fica repercutindo, denegrindo a imagem do Flamengo. Então, por isso que eu vou pôr esse vídeo aqui, sim. Galera, deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Seja bem-vindo. Faça seus comentários. E é isso aí. Vamos aqui soltar esse vídeo aqui, ó. O Sormani falou tudo que eu quero falar também aqui, cara. Créditos, direitos autorais, são deles. Grupo Disney e ESPN Brasil. Link na descrição. Simbora, é nóis. Fala aí. Vou contar uma coisa, Sormani, queria ouvir do pessoal. Essa situação é pior que a do Gabigol? Muito pior. Muito pior. A do Gabriel é recriminável, né? Você sabe muito bem todo mundo que não pode sair de casa, etc. Então, o Gabriel não tem nem o que falar. Agora, a questão do Luiz Adriano, ele sabe que ele está doente. Ele sabe que ele tem o vírus. Ele sabe que ele pode ser um vetor, ou seja, transmitir para outra pessoa. Então, ele sai de casa, ele pega o elevador, ele pode deixar o vírus no elevador. Ele vai ao supermercado, disse que ficou no carro, ok, beleza, tá. Mas aí houve um acidente. Ele teve que sair do carro para prestar socorro, de maneira correta. Fez o que deveria ter sido feito. Ele levou a mãe, Sormani, a mãe estava nesse carro. Isso, eu ia chegar aí. A mãe estava nesse carro. Eu ia chegar aí. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que descubra que está com a Covid-19, com o coronavírus, e que a mãe está com ele, a primeira coisa que você faz é proteger a sua mãe. Fala, mãe, pelo amor de Deus, fica longe de mim. Eu vou me isolar aqui no meu quarto, vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nem que eu tenha que ficar aqui sem tomar banho, porque não tem banheiro no meu quarto. Mas aqui eu não vou sair, não vou contaminar ninguém, muito menos a senhora, a minha mãe. É mãe dele. Gente, a gente faz tudo na vida para proteger uma mãe e um pai. E a gente vê ontem, por exemplo, faleceu o pai do Tiago Alves, nosso companheiro aqui de Covid-19. Postou um texto lindo no Instagram. E nos emocionou. E nos emociona ainda em ver tudo isso. Quando você perde um pai ou você perde uma mãe, é uma coisa que machuca demais. Você fica sem chão. Agora o cara está doente, com uma doença terrível, que está matando muita gente no mundo inteiro. E ele sai de carro com a mãe. E muito provavelmente, deve ser uma SUV, alguma coisa assim, esses carros chiques, né? Com o ar-condicionado ligado e vindo fechado. E a mãe do lado dele. E não deve ser uma pessoa de pouca idade. Deve ser uma senhora. Deve ter o quê? Os seus 60 anos. Alguma coisa assim. É grupo de risco. Se bem que agora todo mundo virou grupo de risco por conta das novas cepas desenvolvidas no Brasil. Por que a gente não tratou a pandemia como deveria tratar? Ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos comprar vacina. Vamos vacinar a população. Não podemos deixar esse vírus se desenvolver dentro do país. Mas... Ninguém nem vai pra nada. Toca o barco. O que acontece? Há 92 cepas no país. Agora estão tentando correr atrás do terreno que foi deixado pra trás. Mas voltando ao Luiz Adriano. Que irresponsabilidade. Muito pior que o caso do Gabriel. Muito pior. Não tenha a menor dúvida. Agora, em relação... Eu vou deixar os companheiros... Lógico, vou deixar não. Eu não tenho... Óbvio, você deu a vez pra eles. A questão da punição. Ele tem que pagar isso. Não pode ser o Palmeiras. Não pode ser o Palmeiras. Não pode passar a mão na cabeça do jogador, Galhote. Não pode. Você vai doar essas básicas? Beleza. Beleza. Tem uma campanha aí maravilhosa. Apoiada por empresários. Apoiados por ONG. Tentando arrecadar dinheiro. Já foi arrecadar aí 2 milhões e meio de reais pra comprar comida pras pessoas que estão precisando comer por conta da pandemia. O Luiz Adriano tem que pagar isso. Do bolso dele. Do bolso dele. E não o Palmeiras. Enfim. Foi um assunto que me deixou muito revoltado ontem à noite. O cara expor a mãe. O que é isso? É isso, galera. É lamentável as decisões que as pessoas tomam, né? Vamos mudar a tela aqui. Cara, é inacreditável o que o senhor Luiz Adriano fez, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Caramba, velho. Ó, vou falar um negócio pra você, viu? Se ele não atropela o ciclista, ninguém saberia que ele foi no mercado. Ninguém saberia, cara. Mas o pior de tudo, cara, o pior de tudo que eu tô sentindo aqui é a falta de responsabilidade. É uma incompetência de tal nível, cara, que eu não consigo nem imaginar. Como que você põe a sua mãe em risco? Como que você faz um negócio desse? É a sua mãe, cara. Pelo amor de Deus. Eu assino embaixo do que o Sormani falou ali. Ó, o cara deixou o rastro, ó, no elevador. Ele falou que não saiu do carro, né, lá no shopping. Mas vai saber se saiu ou não? Só se pegar as câmeras do shopping, né? Agora sim, eu acho que os clubes, por mais que multam ou punem os jogadores, cara, eu acho que o jogador faz o que quer nesse país aqui e, ó, fica por isso mesmo. Eu acho que as punições dos clubes, todos os clubes, teriam que ser severas para que o jogador tivesse mais responsabilidade, né? Eu acho, é o que eu penso. E ele comparou ali com o caso do Gabigol. O caso do Gabigol também foi grave, errado, mas não tão grave quanto o caso do Luiz Adriano, né? O que o Gabigol também fez é passível de multa, né? Só que parece que o Flamengo resolveu internamente e ninguém sabe o que rolou, né? No acerto entre Gabigol e Flamengo naquele episódio do cassino, blá, 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 tá? Então é isso aí, galera. Agora, lamentavelmente, a gente, vivendo numa pandemia dessa, num pior cenário possível, né? 4.200 pessoas morreram ontem e um cara contaminado sai assim, cara. E depois pede a volta do futebol, né? Federação Paulista, louca, para que o futebol volte. Aí o cara do Palmeiras faz isso. Como que o Ministério Público vai agir? E como que o Ministério Público vai liberar o futebol em São Paulo se os jogadores não dão exemplo? Quem paga o pato é os clubes de futebol. Valeu? Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.